Roberto da Silva Costa, de 33 anos, é o terceiro suspeito de envolvimento no sequestro de um empresário em Manaus. Ele foi preso nesta segunda-feira na Avenida Tarumã, zona oeste da cidade, prestou esclarecimentos e foi liberado. Roberto vai responder ao processo em liberdade. Ele confessou que dirigia o carro branco usado no dia do sequestro. Nós conseguimos identificar o gol branco, que no momento do sequestro estava utilizando uma placa clonada de um veículo de Belo Horizonte. E aí, com a ajuda da secretaria, nós conseguimos chegar até a verdadeira identificação do gol. O crime foi no último dia 20. A vítima, que é empresário do ramo da construção naval, foi sequestrada no bairro Presidente Vargas, na zona sul, e levada para o bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus. Até o momento, três suspeitos foram presos e outros dois estão foragidos. Mas, de acordo com a polícia, pelo menos sete indivíduos participaram dessa ação criminosa. Eles obrigaram a família do empresário a fazer um pix no valor de R$ 21.500,00 para poder liberar a vítima. Já estavam estudando esse empresário, mas não falam há quanto tempo, nem quem era a pessoa próxima que forneceu tantas informações a respeito do empresário. A polícia está em busca de prender o restante da quadrilha. Identificamos o David dos Santos Ferreira, que está foragido e já possui mandado de prisão, e o Rodrigo Falcão, que também possui mandado de prisão e é um dos mandantes desse caso.